Sérgio, o doutor Camargo agora vai investir muito na área de segurança pública. Inclusive, a prefeitura já está adquirindo câmeras de segurança para instalar na área central, é isso? Isso, essa é uma das ações para minimizar, para dar maior proteção à nossa população. Estamos iniciando um projeto piloto, onde pretendemos instalar câmeras na praça central, onde há a compartilhação das famílias do município, onde há o encontro dos jovens, onde há maior concentração de gente no final de semana, para dar uma segurança às famílias naquele momento. Em parceria com isso, discutimos com os empresários da Avenida Ivaí, que é próximo à praça, e eles vão estar entrando junto nesse projeto, custeando parte desse investimento com câmeras, para a gente monitorar, além da praça, o raio da Avenida Ivaí, onde está a maior concentração de comércio nesse momento. Esse é um projeto inicial, posteriormente a gente pretende instalar esse monitoramento em todos os prédios públicos, todos os prédios públicos, e estender para a avenida principal da cidade. Agora, Sérgio, a prefeitura pretende até quando já começar a instalação dessas câmeras? Não. A instalação da Câmara da Praça, na próxima semana, a gente só vai definir um estudo com a empresa que ganhou licitação, né? Vai definir um estudo aí, para locar melhor essas câmeras, e a gente acredita que dentro de 30 dias já esteja instalada. Prefeito, o cidadão, o pai de família, o jovem em geral, ou visitante do município que for ali, que é um local de encontro e confraternização, ele vai sentir segurança, porque todas as ações estarão sendo monitoradas. Com certeza. O objetivo é garantir uma segurança e tranquilidade para as famílias e as pessoas que frequentam esse ambiente. Ricardo, você é comerciante aqui em Doutor Camargo? Isso. Qual que é a importância do monitoramento por câmeras na área central? Então, como a gente tem ocorrido muitos incidentes aqui na cidade, né? Você ter uma vigilância na cidade, no comércio, que é o principal alvo das pessoas que visam ter um lucro, assim, desnecessário, né? Seria muito importante estar monitorando a nossa cidade, sim. Você acha que para o seu comércio e para os demais será muito bom? Com certeza. Vai ajudar bastante, né? Minimiza, tenta minimizar um pouco. Dona Maria Cristina, a senhora acha importante a instalação de câmeras de monitoramento no centro da cidade? Eu acho. É muito importante para nós. Vai melhorar a segurança? Com certeza. Dá para andar mais tranquilo, né? Também. Com certeza. A cidade vai ficar com mais segurança também, né? A entrevista agora é com o senhor Geraldo Teodoro Ferreira. Senhor Geraldo, o que o senhor acha da instalação de câmeras de segurança? Eu acho que é uma coisa aqui na nossa cidade, seria uma coisa muito importante, eu acho. Porque existe muitas pessoas que usam certos problemas, que ficam na praça aqui bagunçando, e as pessoas não corrigem, né? Então eu acho que seria muito bom, pode firmar essas pessoas, né? Então a gente sabe quem é que está fazendo as bagunças, né? Geralmente já quebrou tanta mesa aqui, e tanto banco da nossa mesinha de nós jogar truco aqui, infelizmente falta de uma cama dessa. Se tivesse uma cama firmando, pegaria essas pessoas, não pegaria? Então eles iam pagar pelo crime que se comprometeu, né? O nome do senhor? Jair. Jair do quê? Garcia. O que o senhor acha disso? Olha, não só aqui, como em outros lugares também, que o Orlando sabe aí, em vários lugares aqui. É muito bom. É muito bom, inclusive eu já tinha banco, as pessoas foram lá e vão reclamar, e eu acho que seria bom. O senhor apoia essa iniciativa da prefeitura? Eu apoio com todo o prazer, que tanto é bom para mim, para a minha família e para os meus amigos também, que às vezes vem um dia na praça aqui e tem pessoa que pode até atacar, infelizmente, com certos problemas errados, né? Qual que é a importância dessa parceria entre prefeitura e comércio para monitorar a cidade? É muito importante, porque eu acho que acaba com a criminalidade, pelo menos diminui bem, e para o comércio é muito importante, né? A gente tem vitrines de vidro, então eu acho que vai melhorar bastante. Eloá, qual que é a importância aí do monitoramento para o comércio? Olha, eu creio que vai ser muito importante, pois vai ser uma segurança a mais para o comércio, né? Onde vai estar monitorando o comércio 24 horas, né? E caso venha acontecer alguma ocorrência, nós vamos poder ter acesso, né? E saber, e isso vai amedrontar também, né? Como vai estar protegendo, né? As pessoas vão ficar com medo de fazer alguma coisa. E aí E aí